A caçada vai terminar. Você esteve com a taloura? Não, eu estive com alguém da organização que me garantiu que a caçada vai terminar. Mas antes eu preciso botar no ar, pela rádio, um telefonema. Como assim que é telefonema? Às nove horas. Eu quero que você vá comigo até lá. A gente vai ser livre, meu amor. Você tupou? O quê? Vai decolar o avião. Eu não tinha outra saída, Marina. Só. Não tinha outra saída, meu amor. Não havia. Eu tinha que ceder por você, pela Regina. Por mim também. Eu tinha que ceder. Nós temos tantas coisas pra conversar. Eu sei. Por isso eu tô aqui. Eu pensei... Muito. Todos esses dias. Esse tempo todo. Eu pensei... Prontilde, eu te adoro. Olha, você tá esperando um filho meu. E eu quero ficar aqui, do teu lado. Nem que eu tenha que largar tudo. Eu tô disposto a tudo. Eu saio de Goiânia, venho pra cá. Só me importa ficar do teu lado. Eu trouxe uma coisa. Eu acho que você vai gostar muito. Olha. Não é lindo? Meu Deus. Deixa eu colocar. Ele é lapidado numa das nossas oficinas. Do nosso grupo em Goiás. Meu Deus. Mas são lindas. São bonitas demais. Meu Deus, que maravilha. Que coisa linda. Então, meu nome é tão batendo na pão. Mas que beleza. Abre lá pra gente, por favor. Eu tenho esperança que você ainda me queira. Ana Cessa, por favor, eu te peço. Eu preciso ficar sós com o Ricardo. Eu preciso conversar com ele. São nove horas. O que vai acontecer? Eu não sei. Eu recebi um recado pra esperar o telefonema aqui na rádio às nove horas. Telefonema de quem? Não sei. Mas eu me preparei pra pôr o telefonema lá. É, esse recado eu pedia pra transmitir o telefonema? Sim, pedi. Será o telefonema do Júlio Pirano? Eu não sei. Alô, Rádio Clube de Tangará. É João Matos quem tá falando? É ele mesmo. Seu irmão vai falar. João Matos, meu irmão. Você recebeu meu recado. Claro, claro, recebi. Pode falar. Você vai me colocar no ar pela sua Rádio Clube. Você já está no ar. Muito bem, muito bem. Então, meu boa noite aos ouvintes da Rádio Clube de Tangará e de toda a região. Estou aqui, meus queridos ouvintes, para fazer uma declaração muito importante ao povo de Tangará. Em nome da minha formação cristã, quero dizer ao meu povo que não desejo mais a sua morte e não quero vingança. Fica, portanto, a partir deste momento, suspensa a oferta de um milhão de dólares que fiz pela sua vida. Ao mesmo tempo que o perdoo, meu irmão, ao mesmo tempo que o perdoo, quero anunciar a todos que me ouvem que voltarei em breve para fazer pessoalmente uma doação de um milhão de dólares ao povo de Tangará. Podem me esperar. Podem aguardar a volta de Jucapirama. Vou voltar a Tangará. Vou voltar aos braços do povo que sempre me amou. Até breve. Até um dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.